Estava a dizer que, como diretor-geral, tenho que dizer as honras da casa, e por isso mesmo vou ser o primeiro a falar, mas queria-vos dizer que para a equipa que dirige esta casa, em particular para mim e também para o Dr. Silvestre Macerda, que se resolveu colocar ao fundo e que é também diretor da Cultiva Nacional da Torre Tom, é uma enorme honra receber estes documentos que agora vamos receber, o diário do Dr. Tomás de Albrana, uma enorme honra porque, por duas razões que eu costumo nestas circunstâncias sempre assinalar, uma delas é porque há neste depósito e numa eventual doação sempre um chefe de cidadania que é particularmente relevante. A senhora, vocês sabem muito bem que o memória dos povos é feita, evidentemente, com documentos, em que esses documentos tornam-se, assim, um baluarte fundamental. É nisso que vivo, de facto, desta casa, nos séculos longos que tenho vivido. E, para lá daquilo que é doado pelas próprias instituições, até pela obrigação de lei, grande parte também dos seus depósitos, ou uma boa parte dos seus depósitos, resulta de doações de famílias de ilustres portugueses, que, dessa forma, por esse acto, esses documentos que até aí eram privados se tornam públicos. Os depósitos públicos, no sentido em que eles vão fazer parte desse suporte documental que forma a memória das nações e, portanto, são eles que suportam a narrativa histórica que, de certa forma, define a identidade de um povo de uma nação. E, nesse sentido, é sempre, para nós, uma honra imensa, estes hábitos. E revela, evidentemente, quem se pratica, um alto elevado, um elevado sentido, digamos assim, de cidadania, que é importante, sempre significado. Por isso, e sem estar-me a alongar muito mais, eu queria, em nome institucional desta Casa, agradecer e louvar o ato que nós estamos a consumir. Muito e muito obrigado. Aplausos Obrigada. 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 Portanto, só posso louvar-vos e louvar o vosso ato de cidadania, porque é de expor de qualquer coisa de que se gosta muito. O protocolo de depósito vai ser assinado pela Sra. Dona Ana Isasca Dias Marques Anderson e pelo Sr. Engenheiro Xavier Dias Marques Anderson. O depósito vai ocorrer no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Apresento uma descrição muito breve que me foi fornecida pelos familiares, mas que faz parte destes slides que costumamos apresentar para dar algum valor e alguma publicidade à documentação que é entregue. Estão organizados por ordem cronológica, são 8 cadernos de notas, 40 agendas e um registro de consultas. Este registro de consultas está na mostra documental e era onde o médico fazia as suas marcações. Podem ver depois no expositor ao fundo. Este senhor, o Dom Tomás de Mel Breiner, é, digamos, o responsável por estarmos aqui, é aquele que nos congrega, porque é, de facto, uma personalidade muito interessante. Sobre os detalhes, o conhecimento profundo dessa personalidade, naturalmente, haverá hoje interlocutores com muita competência para o fazer. Mas eu vou atrever-me a dizer qualquer coisa e começo por exibir três imagens que me foram fornecidas por doutora Teresa Anderson e que podem elucidar sobre o estilo dos diários. Portanto, diários são registros, manuscritos, mas o autor cuidava de fazer recortes de jornais, de imprensa nacional e estrangeira, que podiam confirmar o que ele estava a dizer nas páginas, ou ele fazia um comentário sobre aquele recorte, ou aquela notícia que ele tinha cuidado de colar na página do seu diário. E é um homem informado, uma pessoa atenta, para além das fronteiras do país, e é uma pessoa que tem, naturalmente, uma rede de relações sociais e profissionais que têm dimensão internacional, além, obviamente, de ser um amigo da Casa Real. Toda vez viste esta estrofe, enfim, faz parar muita gente. E eu acho que esta estrofe que ele escolhe para a abertura das agendas, a sétima, que tem as datas tópicas do Porto, de 29 de maio de 1929 a 2 de maio de 1930, logo no início, tem estes quatro versos, esta estrofe do Bandarra, e que eu acho que sintetizam a personalidade, o modo de ser do nosso protagonista. Quando eu morrer, achareis por meu mal, por aventura, meus ossos na sepultura, minha alma nestes papéis. No ponto de vista arquivístico, sempre que há uma aquisição, seja portuação, compra ou depósito, neste caso, nós estabelecemos sempre as relações horizontais entre a documentação. De facto, existe sempre uma ideia de complementaridade. E o que é certo é que a documentação com origem particular permite cobrir uma realidade económica, social, de mentalidades, que de todo é registada na documentação da administração central ou local. Portanto, nós temos aqui outra realidade do país. E à medida que nós vamos tendo iniciativas tão louváveis como esta, com o maior preenchimento deste terreno das pessoas, nós encontramos cada vez mais os hiatos preenchidos. E assim, na Torre do Tombo, os diários vão certamente cruzar-se com a documentação da Casa Real, com o diário do Manuel II, que fala especialmente do regicídio, e na mostra documental vão ter a nota que o Dom Tomás fez sobre o dia do regicídio, e no dia anterior fica muito aflito, não pude abrir essa página, porque senão não dava a notícia do regicídio, e eu disse, é trágico, é terrível, mas o meu empregado, Roberto, o empregado do hospital, disse-me que ia haver uma desgraça terrível. Iam matar o nosso rei e ele é tão bom para nós. Portanto, confirma-se que se sabia que o coisa ia acontecer. O rei sabia, creio que alguém o avisou, mas ele entendeu que devia vir para Lisboa. Temos ainda o fundo a Rio-Burné, que estava já na posse de um alfarrabista de Lisboa, e que foi comprado pelo Banco Fonseca Ziburné e doado à Torre do Tombo. Temos a Casa da Varza e da Brunhais, que foi oferecida pelo nosso antigo diretor, o professor Bernardo Vasconcelos de Sousa, e temos a documentação de Henrique Paiva Conceiro, que é um homem, como sabem, monárquico de alma e de coração, que não se conforma com a implantação da República, e que vai, a todo custo, tentar reimplantar a monarquia. No diário, registra-se que o nosso protagonista encontra-se com ele em Espanha, porque ele esteve lá exilado, naturalmente, e, por isso, se aponta ali também a revolta do Porto, a revolta do Norte. Portanto, estas são as teias, entre outras, que nós podemos já estabelecer com os assuntos mencionados, porque, por exemplo, na Varza e da Brunhais, conta-se que ele faz uma visita, ali no expositor, por não ver, ele faz uma visita à casa da Várzea, junto ao Lamento. E, em dada altura, fala-se de uma casa incendiada pelos franceses. Pronto, termina aqui a minha exposição, e agora passaria à leitura de partes do protocolo de depósito, como me foi pedido. Pode ser? Então passo a ler. Protocolo de depósito, do diário do professor Tomás de Melbrainer, quarto conde de Mafra. Entre o Estado português, através da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, Serviço Central da Administração Direta do Estado, Dado de Autonomia Administrativa e Estatuto Orgânico, constante no Decreto-Lei nº 103 de 2012, de 16 de maio, que, sediado na Alameda da Universidade de 1649-010, Lisboa, com o NIPSE 6008-4892, representada neste ato por José Manuel Cortes, na qualidade de diretor-geral, adiante designada por deglabe, ou primeira parte signatária. E, como segunda parte signatária, o depositante, Ana Isabel Isasca Dias Marques, o protocolo de depósito, adiante designada como segunda parte signatária. E, Xavier Dias Marques Anderson, o protocolo de depósito, adiante designado como segunda parte signatária. Considerando que A segunda parte signatária é a herdeira e proprietária do diário que integra o arquivo de pessoa singular, professor Tomás de Melbraner, descrito no anexo ao presente protocolo de depósito, dora avante designado por diário. A importância histórica e cultural do diário justifica a intenção de a segunda parte signatária o entregar ao Estado, ficando à guarda do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Serviço Dependente da Primeira Parte Signatária. Que a primeira parte signatária é um serviço central da administração direta do Estado, dado a autonomia administrativa e de cujas atribuições legais faz parte, nos termos previstos na linha A do número 3 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 103 de 2012, de 16 de maio, assegurar a execução e o desenvolvimento da política arquivística nacional e o cumprimento das obrigações do Estado no domínio do património arquivístico e na linha I do número 3 do mesmo, aceitar em representação do Estado, doações, heranças e legados, desde que previamente autorizados pelo membro do Governo, responsável pela área da cultura, bem como aceitar dação, depósito, incorporação, permuta ou reintegração de documentos de arquivo. É celebrado um protocolo de depósito que se rege pelas cláusulas seguintes. Eu vou só ler as principais. Cláusula 1ª. A 2ª parte signatária, na qualidade depositante, entrega o diário à 1ª parte signatária que o aceita em representação do Estado português, ficando à guarda do Arquivo Nacional da Torre Lutonco por um período de 5 anos, mediante a assunção por parte deste dos direitos e obrigações do fiel depositário. 2. O diário, o objeto do presente protocolo, encontra-se escrito na descrição sumária à anexe 6 do protocolo e que dele faz parte integrante. 3. A 1ª parte signatária aceita adquirir a custódia do diário citado. Cláusula 5ª. A 2ª parte signatária será sempre permitido o livre acesso ao diário, sem prejuízo das regras de funcionamento nas instalações da 1ª parte signatária, onde a mesma se encontre. Cláusula 7ª. Fim do prazo de depósito definido na cláusula 1ª e não se verificado em cumprimento de nenhuma das cláusulas do presente protocolo por parte da 1ª parte signatária, o diário passará para a plena propriedade do Estado português, permanecendo no Arquivo Nacional da Torre Lutonco. Cláusula 8ª. A comunicação, o acesso e a utilização do diário decorrerá de acordo com o artigo 17º do Decreto-Lei nº 16, barra 93, de 23 de janeiro, o Regime Geral dos Arquivos. Em particular, aqui há um cuidado especial com o Estado de Conservação dos Documentos. Na cláusula 18ª, a 2ª parte signatária nomeia seu representante comum para efeitos do que dispõem as cláusulas 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, o Sr. Xavier Dias Marques Anderson. Cláusula 19ª. O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura. O presente protocolo é feito em 3 exemplares, 1 para cada uma das partes signatárias, todos com o valor do original, devidamente assinados e rubricados pelas partes intervenientes. Feito em Lisboa, aos 16 dias do mês de julho do ano de 2015. Então, vamos assim, vai? A ideia será aplicada as pessoas todas, mesmo que alguém que está em cima. Vamos sugerir? Sim, Sra. e aí o o quando a o Obrigado. 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 Muito obrigado por terem vindo. Quero agradecer as simpáticas palavras dos oradores anteriores. Muito obrigado pelos outros feitos. Estamos cá nós, mais também, numa homenagem ao professor Tomás de Nelbreiner, que teve uma vida fantástica de médico do Redon Carlos, ou de trabalhos pioneiros no Hospital do Desterro. Não me vou alongar a falar muito sobre o professor Tomás de Nelbreiner, porque certamente na sala há pessoas mais qualificadas que eu que podem fazê-lo. No entanto, não deixo-vos de referir que está fantástico e vale muito a pena ver um notável discurso que o meu pai fez para apresentar a comunidade médica em Lisboa a 1 de julho de 2009. É um discurso fantástico e vale muito a pena ver. Regresando ao Conde Mafra. Para além de ter sido uma pessoa com muitas qualidades, teve mais uma qualidade que não era muito notável na época, que deixou um registro escrito muito longo. Começando em 1897, deixou-nos cerca de 36 anos em interruptos de diário. São cerca de 40 agendas, 8 cadernos de notas e mais um caderno de registros, que serão a ver entre eles à Torre do Tombo. De todos estes documentos, deles anteriormente pela família, era um documento vivido, ou seja, era algo que era consultado. As histórias do bisavô, no meu caso do bisavô, eram contadas pela família, eram partilhadas, quase que eram vividas pelas gerações anteriores. Entretanto, é uma obra muito extensa. O avô Gustavo ainda dedicou e fez um ótimo trabalho, que foi publicar 12 anos desse diário. A parte de 1902 e 1903 foi publicada. A este respeito, aproveito para agradecer à Fundação Engenharia António de Almeida pela presença do Dr. Fernando Guilherme Branco, pelo apoio todo que prestou ao avô, e principalmente na publicação dos diários. É uma obra fantástica. Acho que viram alguns exemplares à entrada, mas já há alguém que já deve abordar isso. Entretanto, os diários eram fantásticos, toda a gente consultava, mas o tempo não para. Então agora, na minha geração, as folhas já se partem, os papéis estão a sair, as casas já não são aquilo que eram, já ninguém teve uma boteca fantástica, onde consegue ter imensos volumes expostos. Daí que, para conseguir prolongar a vida do diário, vamos tentar, para as próximas gerações mas que consigam-nos oferir dele também, a fizeram-nos proposta, que, suficientemente, a sucesso, foi fazer a entrega e a doação do diário à torre do tombo. Assim, o diário estará preservado às futuras gerações, nas melhores condições, e estará acessível a toda a gente. Que tenha grande vantagem, pela informação contida, vai ser uma valiosa fonte de informação para que os trabalhos históricos sejam feitos. E, em parte, aqui também é interessante, conseguimos fazer uma das vontades que o meu terceiro avô queria fazer, também que era conseguir mostrar que o rei Dom Carlos tinha muitas virtudes, era uma pessoa fantástica, nem sempre se vê, mas, assim, é interessante, e com a entrega do diário do torre do tombo, será possível, aos vários servidores, conseguirem comprovar a elevada estima e admiração que o terceiro avô tinha pelo rei Dom Carlos. A este respeito, gostava de agradecer à torre do tombo, a toda a sua equipa, e na pessoa do professor Dr. José Manuel Cortês, por ter sido possível a entrega à torre do tombo, a que dê um serviço também, do clube, que é muito obrigado. Para terminarmos, já vou só dizer que para prepararmos este evento foi uma divertida aventura, foi muito gira, tivemos a trabalhar numa área de eventos com a tia Tereza e a tia Joana, pelos quais eu e a minha mãe queremos agradecer, porque a gente fez muito gira, foi divertida, alguns altos e baixos escreveram um livro em uma parte giro. E, por fim, quero só agradecer também ao Mato Rui Salta pelas fantásticas fotografias que viram e há mais algumas também para verem. Muito obrigado a todos por terem vindo e passo agora a palavra para o livro seguinte. A juntarem-os tudo, só queria um pensamento de amor e de luz para os companheiros. E então virá a Maria, a Maria Sousa Tavares. Eu vou só ler algumas poucas palavras que a minha mãe escreveu sobre o meu Luís Amor, porque tudo o que ela diz tem qualquer coisa, tem um carácter que não morre, é sempre atual. e isso eu acho uma coisa muito extraordinária. O meu avô Tomás de Melbranas dizia a bondade é a virtude que está a direita de todas as outras, mas é preciso ter muito cuidado com as imitações. O culto da bondade foi na vida do meu avô uma direção essencial. Era uma bondade cristã, fundada num profundo respeito pela pessoa humana, mas era também uma bondade ligada a uma sensibilidade rigorosa e certa. Nos seus olhos havia uma doçura azul, limpa e luminosa, e as suas mãos pareciam tocar tudo com infinito respeito e infinita ternura. Essa bondade era livre, aberta, isenta de preconceitos. Porque era uma alma cristã, ele não podia aceitar os vendilhões do tempo. Porque era um homem que sabia amar e admirar, ele era também um homem que, em frente da crueldade, da mentira e da injustiça, se indignava até ao fundo do seu coração e da sua inteligência. Pois ele sabia que os homens se definem por aquilo que amam, por aquilo que escolhem, por aquilo que rejeitam. Lembrei-me do meu avô quando, tantos anos depois da sua morte, traduzi este recerto de Dante, que está colocado no centro da divina comédia. Os que pensaram bem até ao fundo encontraram a inacta liberdade e, por isso, a moral deram ao mundo. Obrigado. Obrigado. Obrigada.